Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Qual o Roteiro Hoje, eu sou Bruno Carrano e hoje na série Andando a Pé, finalmente vamos conhecer um pouquinho da história de Goiânia, vamos andar pelo centro e conhecer as curiosidades, os lugares mais incríveis e essa arquitetura que eu sempre falo, né, arte deco francesa, mas vamos descobrir os melhores lugares, gente, andando, sabe, explorando os lugares mais interessantes para vocês quando virem a Goiânia, não deixarem de passar por aqui para ver e bater as melhores fotos. Aqui nós estamos de frente o relógio, que foi recém revitalizado, gente. Esse relógio aqui é da década de fundação de Goiânia. Bom, dando sequência aqui na Praça Cívica, em volta do relógio central, tem vários prédios arte deco. Uma coisa que muito me chama a atenção também é a natureza, gente. Olha como é bonita. Muitas árvores, né, em volta. Aqui, ó, como vocês estão vendo, é o prédio do Iphan. Bem próximo. Olha aqui uma rota de pedestres para turismo, gente. Aqui perto do relógio está a Praça Cívica. Olha esse coreto, gente. Antigamente, em arquitetura francesa, antigamente tinha muitos shows aqui. Olha como o tempo passa, né? Agora, nós vamos atravessar num prédio tombado também pelo patrimônio histórico de Goiânia, arquitetura arte deco, que é o prédio do tribunal eleitoral de Goiás. Aqui no centro de Goiânia é tudo muito bem sinalizado, tá vendo as plaquinhas? Rota de pedestre. Aí você vai ter o Teatro Goiânia, Museu Pedro Duvico Teixeira, tá vendo? Bosque dos Buritias. Olha a entrada, que legal, gente. Uma entrada da fachada de 1930. Bem conservada, né? Bandeira de Goiás. Como eu sempre digo, né? Goiânia é muito verde, né? Você olha, tem muitas árvores em volta, né? Então, a gente percebe que o planejamento da cidade já foi feito pra isso. Agora, eu subi aqui no Coreto. Ai, que legal. Até na época de 30. Olha só, gente. Olha o movimento, né? Pena que a gente tá em pleno século XXI. E o trânsito tá um caos, né? Mas aqui, ó, a gente olhando, tá bem arrumadinho. Tá vendo? Dos dois lados, bancos. E aí nós vamos atravessar pra Praça Cívica. Tá tendo uma obra aqui no meio do BRT, mas isso daí é pra um outro vídeo. Aqui agora, a gente tá na Praça Cívica, tá? Nós vamos entrar um pouquinho e ver os prédios históricos. Ali, como vocês estão vendo, é o Palácio das Esmeraldas. O Palácio do Governo, a sede. Vamos lá? Olha que bonito, gente. A gente tá olhando assim, ó. Os prédios históricos estão muito bem conservados. Ali é o monumento às três raças. As três raças que construíram o nosso estado. Olha aqui, gente. A gente chegou na entrada do Palácio das Esmeraldas. Vamos comigo. Olha esse boulevard, gente. Esse jardim do governador, gente. Como é lindo. Vamos passear por aqui pra gente ver? Então, daqui a gente tem uma ideia de que onde começou Goiânia, né? Onde foi planejado. Goiânia já foi planejada lá na década de 30. Igual eu sempre falo. Já urbanizada, com paisagismo. Característica daquela época que dominava o mundo, né? Na França, aqueles paisagismos, palácios. Então, tudo aqui, gente, já era programado pra isso. Sabe? Então, Goiânia cresceu de uma maneira incrivelmente organizada. Esse Palácio das Esmeraldas é bonito, né, gente? Os jardins. São os corredores que vão levando a outros prédios públicos aqui. Todos eles, pessoal, são em arte de cor. Vale a pena esse passeio aqui, não vale? Eu sempre tenho que mostrar, né? Os cafés, né? Agora, essa aqui é garaperia. Deve ser de garapa de cana. Café cultural, tá vendo? De frente. O Palácio. Mas tem aqui em volta, né? Mas é uma praça muito grande, gente. Vamos andar um pouquinho pra vocês verem. Agora, pessoal, eu vou entrar dentro do Museu Goiano Zoroastro Arteaga. Olha só que incrível, gente. Vamos entrar e conhecer. Oi, Vânia. Pra cá? Isso, isso. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Olha que lindo. A retomada da cultura em Goiânia. Vou fazer um tour pra vocês verem. Começa a mostrar a terra, tá vendo? A exploração, os planetas. Olha que lindo, gente. Você que é goiano e que não conhece, com certeza, tá perdendo a grande chance. O Rio Araguaia, a história, tá vendo? Olha. Religiosidade. As peças dos primeiros fundadores de Goiânia. Gente, olha só. Que coisa linda. Incrível, né? Olha isso aqui. As primeiras máquinas de projeção da era da imagem. As primeiras poltronas do cinema aqui em Goiânia. Agora a gente entrou na parte linguística, né? Os povos que aqui viviam. Os índios que aqui viviam. Chavantes, Carajás, Craô. Olha só, gente. Que legal. Olha o artesanato. Os índios em Goiânia. Gente, isso aqui foi muito tempo, né? Nós temos muitos índios agora. Eles vivem, principalmente, próximo das nascentes, dos rios. Bom, é um museu incrível, né? Pena que eu vou poder mostrar tudo pra vocês. Aí vai ficar a dica. Aqui a fauna do estado de Goiás. Né, gente? Olha. O porquê que Goiás trouxe outras pessoas ao estado de Goiás. Gente, a riqueza no solo. Olha isso aqui, gente. Os garimpeiros. Muitas pessoas morreram, olha. Incrível, né? Só pra finalizar, pessoal. Visitação por agendamento, tá? Nesse período de pandemia. Tá bom? Vamos continuar nosso passeio. Olha aqui, gente. Que rua é essa aqui, ah? Rua 8, pertinho, gente. Da Praça Cívica. Olha só. Chocolate com pimento. Olha aqui que legal, gente. O cafezinho, as mesinhas. Tá vendo? Eu acho bem bacana. Vocês que gostam de sentar. Tá vendo, ó? Pertinho da Praça Cívica. Então, gente. Pra vocês verem. Se quiser degustar, tá vendo? Tomar um cafezinho. É só pedir, não é? Sim. Chega na hora. Ok.